O encerramento da campanha Maio Laranja, mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi realizado na Câmara de Vereadores de Picos e contou com a apresentação do projeto compartilhando o compromisso em rede idealizado pela 8ª Promotoria de Justiça de Picos. É muito importante que toda a rede esteja articulada tanto para conhecer como funciona o fluxo de atendimento nos casos de violência sexual quanto também esteja articulada para colher a informação, porque todas as vezes que a gente conversa, sobretudo no mês de maio sobre esse assunto as informações, a comunicação acaba vindo, porque as pessoas se sentem encorajadas a contar que foram vítimas de violência sexual. Em Picos, durante todo o mês de maio, foram realizadas várias ações voltadas para a campanha Maio Laranja. A campanha, ela se encerra, mas as ações devem continuar, elas precisam continuar, para que a gente realmente possa estar reafirmando o nosso compromisso com a sociedade, com as nossas crianças, de garantir a proteção das mesmas. Esse é um compromisso que deve ser de todos nós, não só da educação, não só da saúde, não só da assistência, mas de todos que fazem a sociedade. Através do tema Faça Bonito, as ações realizadas em Picos, tem como objetivo integrar vários órgãos da sociedade para garantir a proteção das crianças e adolescentes. Bom, esse momento aqui é um chamamento da comunidade picoense, da sociedade picoense de um modo geral para que a gente possa estar conscientizando toda a comunidade sobre os direitos das nossas crianças e dos adolescentes. A rede municipal de ensino, as escolas, é trabalhada durante todo o mês de maio, ações voltadas para a questão da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E essa ação também está vinculada ao selo Unicef, que é uma ação obrigatória, que nós temos que cumprir. O município cumprindo essa ação, a gente está fazendo a garantia do direito da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar de Picos vem trabalhando para que a comunidade tenha conhecimento de como denunciar situações de violência contra crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar participa nesse sentido de poder colaborar com a rede de proteção, de fortalecimento, repassando informações, dialogando com a comunidade, dialogando com os profissionais, no sentido de garantir que nós possamos repassar as informações, para que as pessoas possam identificar situações de violência, especificamente a sexual, mas também outros que possam atingir crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar atua nessa situação educativa, mas também o Conselho Tutelar atua em outra situação, que é de acompanhamento em casos de vítimas. Então, quando é detectado, quando chega até nós, ou quando vem pela rede de proteção uma demanda, a gente busca atender essa vítima, atender a sua família, dar um suporte profissional para eles, no sentido de orientar, buscar os mecanismos de proteção, procurar os mecanismos judiciais, para garantir que essas vítimas sejam amparadas do ponto de vista da rede de proteção, mas também que o suposto agressor seja responsabilizado judicialmente. Então, o Conselho Tutelar trabalha nesse lema de articulação de toda a rede, estando próximo à família, estando junto aos profissionais. Então, nós temos essa função educativa e, ao mesmo tempo, articuladora de toda a rede, no sentido de poder garantir essa proteção integral à criança e adolescente.